e hoje eu vou preparar almôndegas de carne moída aqui para essa almôndega eu vou usar um pouco de orégano uma colher de sobremesa de orégano chimichurri que é um tempero aqui completo vou usar um ovo inteiro um creme de cebola que é fácil de encontrar no supermercado aí depois eu vou ver se precisa acrescentar sal porque esse creme que ele já contém sal então depois vou usar salsinha picadinha então aqui é só colocar o ovo os temperos vou colocar uma colher de sopa de salsinha os temperos é a gosto tá é o tempero que você gosta aqui eu tenho um quilo de carne moída mas você pode fazer a quantidade que você quiser tá aqui eu vou fazer de um quilo e aqui eu vou colocar o creme de cebola pra um quilo eu vou usar um pacote se você for fazer meio quilo de carne 500 gramas de carne você usa meio pacote desse aqui é só misturar muito bem aí eu depois eu vou acertar o sal gente eu estou misturando aqui com as mãos é só higienizar as mãos muito bem para misturar aqui os temperos com a carne porque com a colher de pau não deu pra mim misturar muito bem tá então tem que misturar aqui para os temperos ficar bem pegar bem aqui na carne se você tiver luva e quiser usar luva tá mas se não tiver é só tiver com a mão bem limpinha não tem problema nenhum não como aqui é um quilo de carne é mais difícil mexer com a colher se for menor quantidade aí com a concha já dá para mexer aqui eu coloquei três dentes de alho triturado não pode faltar o alho né carne tem que estar bem temperada que nem eu falei pra vocês aqui você pode colocar o tempero que você gosta você pode colocar pimenta do reino tá aqui é bem a gosto às vezes o tempero que eu gosto não é o mesmo que você gosta né então é uma dica mas cada um tempera como gostar né olha já tá bem misturado aqui agora o próximo passo é fazer as bolinhas né preparo das bolinhas já lavei minhas mãos passei um pouquinho de óleo agora vou fazer as bolinhas tamanho das bolinhas você pode fazer pequena média ou grande vou fazer média tá você pode temperar essa carne deixar pegar tempero por uma meia hora uma hora tá fica mais gostosa ainda você pode temperar cobrir deixar na geladeira quando você for preparar fazer as bolinhas já tá bem temperada aqui é só fazer as bolinhas tem que apertar para unir bem aqui a carne vou fazer mais vou mostrar para vocês o creme de cebola ele já tem vários temperos né então dá um sabor muito bom mas se você não quiser usar o creme de cebola você pode usar farinha de rosca ou um pãozinho pãozinho velho aí que você pãozinho já tiver duro você pode colocar aqui no lugar da do creme tá velho modo de dizer né pãozinho amanhecido olha as bolinhas eu vou continuar aqui e já volto com vocês olha gente aqui eu fiz 20 almôndegas um tamanho médio e ficou metade da carne aqui ou seja dá para fazer 40 ou mais depende do tamanho que você for fazer essa daqui eu vou guardar para uma outra hora eu fazer já está temperada né e essa daqui eu vou preparar vou fritar olha gente já estou fritando aqui é só colocar no óleo deixa ela dourar embaixo a parte de baixo aí depois vira com cuidado tá depois quando eu for virar vou mostrar para vocês não pode ficar mexendo tem que deixar quietinha para não desmanchar enquanto isso já coloquei a água no fogo vou preparar aqui um macarrão para acompanhar aqui com a almôndega olha olha a parte de baixo já está bem douradinha agora estou virando só pode virar quando tiver assim ó bem douradinho tá olha gente como fica as almôndegas e o óleo fica limpinho tá não suja o óleo olha gente aqui para o preparo do molho eu coloquei refoguei cebola alho e meia cebola dois dentes de alho coloquei o molho e agora vou colocar as almôndegas e aqui já está pronto já mostrar para vocês olha que delícia agora vou colocar no macarrão pode servir assim com arroz mas com o macarrão fica muito bom fiz esse macarrão aqui de vegetais olha gente aqui está o macarrão com almôndegas delicioso espero que vocês gostem do vídeo se gostou não esqueça de clicar no gostei para ajudar o canal tá compartilha se você puder compartilhar eu agradeço e aí vou mostrar para vocês aqui já montei um pratinho aqui olha passar para cá cortar uma para mostrar para vocês por dentro olha como fica bem bem gostosa deliciosa um beijo a todos vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau